Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como ativar o modo noturno no navegador Mint do celular. É super fácil fazer isso, você vai abrir o seu navegador Mint, vai vir aqui no canto superior direito, onde tem estas três bolinhas aqui, vai clicar nelas e vai clicar aqui em modo noturno. Pronto, nós ativamos o modo noturno no navegador Mint do celular. Espero que vocês tenham gostado da dica, se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e até mais!